Boa noite a todos, boa noite a todas, em especial a minha mamãe homenageada do dia, Ingrid. Hoje, estou vindo aqui também para falar para vocês e fazer o convite, que na sexta-feira teremos aqui na Câmara o evento de saúde mental materna nas mães típicas e atípicas. É um evento muito importante, em prol de um projeto de lei que eu fiz e se tornou lei. Então, nós faremos um encontro com as palestrantes de Piracicaba, com a clínica Fruto da Mente. Elas virão por conta para fazer essa palestra, tirar dúvidas, fazer uma dinâmica com as mães. Acho muito importante as mães estarem presentes, porque temos que cuidar realmente da nossa saúde mental. As mães adoecem, as mães atípicas não têm tanta rede de apoio. Então, eu acho que esse encontro vai ser... Eu vou falar um divisor, porque assim nós vamos desabafar também as nossas mágoas, ouvir um pouquinho as orientações das psicólogas. Então, faço o convite novamente, será sexta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara. É um outro assunto. Nós votamos, recentemente, a alteração da referência dos motoristas. Então, Laysa, por favor, faça para mim um requerimento. Quando que será feita essa alteração e vai ser dada aos motoristas? Chegou até a minha informação que, para alguns, já foi dada essa referência, essa alteração, mas para outros motoristas, não. Então, eu quero entender por que essa desigualdade se foi dada para todos e quando que começou a ser dado, se realmente foi isso que aconteceu. Eu também estarei indo conversar com o secretário Ricardo, que é o responsável da pasta, questionando sobre essas informações. Uma outra questão também dessa pasta é referente aos carros que estão sendo usados para transporte de pacientes. está tendo muito problema, carro quebrando com muita frequência, pacientes ficando e tendo que ser trago trazidos por outros motoristas que estão nas cidades. Então, eu gostaria de pedir uma maior atenção para esses veículos, maior manutenção com mais frequência e também em relação ao ar-condicionado desses veículos. Os carros quids, que são os mais antigos da frota, estão com muito problema, nenhum funciona o ar-condicionado, é um carro pequeno, normalmente vai quatro ou cinco pessoas nesse carro e os pacientes estão reclamando do desconforto. Então, peço atenção do setor responsável para fazer a manutenção. Também em relação à vã adaptada, sei que tem vã adaptada que está com problema, qual é o problema que está acontecendo, porque está deixando pessoas sem irem aos seus compromissos. Então, gostaria de uma maior atenção, uma resposta, mas tudo isso eu estarei indo ao secretário para questioná-lo. Mas farei os requerimentos também para ter as respostas por escrito. Uma boa noite, espero todos vocês aqui na sexta-feira. Muito obrigada.